Maravilhas e cenas Sobre todas gerações O Teu poder é visto Como chuva vem Santo Espírito Rompe meu louvor Alcantar o Teu amor Como fogo vem E queima o meu ser Quando clamo por Ti Quando clamo por Ti Sonhos e visões do céu Vejo em Tua presença Revelou o Teu amor Contemplei Tua grandeza Como chuva vem Santo Espírito Rompe meu louvor Alcantar o Teu amor Quando fogo vem No pote Jesus És por lágrima Amém 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 Espírito Santo Encontra o fogo Que consome Me consome Em Tua presença Deus, eu me rendo A Tua glória A Tua glória Espírito Santo Vem com Teu fogo Que consome Me consome Em Tua presença Deus, eu me rendo A Tua glória A Tua glória Rio de vida Flui dentro de mim Me inunda Me consome Me consome Me consome Em Tua presença Deus, eu me rendo A Tua glória A Tua glória A Tua glória A Tua glória Espírito Santo Vem com Teu fogo Te consome Me consome Em Tua presença Deus, eu me rendo A Tua glória A Tua glória Espírito Santo Que me consome Me consome Em Tua presença Deus, eu me rendo A Tua glória Pra favor Espírito Santo Como chuva vem Santo Espírito Rompe meu louvor A cantar o Teu amor Como fogo vem Queima o meu ser Quando calmo Quanto calmo Quando calmo Envolte Quando calmo Envolte Eu não creio que eu perdi